Bom dia povo feliz! Ou boa tarde ou boa noite, gente! O Jabuti está paradinho bem ali e eu vou dar um passeio aqui no parque, em Brasil ainda. Nós aproveitamos para fazer uma parada um pouco maior aqui, já que é um lugar bem agradável. O Dawson ficou editando vídeos e eu vou registrar mais um pouco. Gente, hoje vai ter vídeo de muitas aves aqui no parque. E depois tem vídeo completo também no canal Jabuti Motorhome, que sai um pouco depois. A gente está com um delay de mais ou menos uma semana no canal Jabuti. O de flores está mais na frente um pouco. Então vamos ali comigo ver as aves. Hoje o destaque vai ser para as aves. E se tiver flores, eu registro as flores também, tá bom? Então vamos lá comigo! Olha que lindo, gente! Esse é o famoso cardeal. É da mesma família dos cardeais que a gente tem aí no Brasil, só que os aí do Brasil são o corpo preto com branco e o tupete vermelho. E esse é todo em vermelho. Muito lindo! E aqui os marrecos. Também são lindos, as aves lindas, gente. Olha só a coloração. Uh-oh, uh-oh, uh-oh. Uh-oh, uh-oh. Parece muito com o sabiá aí do Brasil. Só que o peito é um alaranjado mais forte e a cabeça bem mais escura. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha agora contra o tronco da árvore, gente. Que lindeza de ave! O Maurício tinha comentado sobre essa ave. Ele considera uma das mais bonitas aqui da região. E é linda mesmo. Tranquilo! Gente, e olha lá, ó. Eu gravando no retrovisor do carro. Tinha comentado com o Dauce que a gente ainda não tinha visto esquilos aqui. E esse é um esquilo marrom. Olha que lindo! E eu pensando que era uma ave diferente. Tá caçando alguma coisa. Acho que vou levar um amendoim pra ele. Gente, e hoje amanheceu um dia lindo. Olha, nós agora amanhecemos com 3 graus fora, né? Na temperatura ambiente. E agora já estamos com 8 graus. Já é meio dia. A gente tomou café, bem tranquilo. Tomamos chimarrão, tomamos café. Ficamos apreciando a paisagem do Parabrisa, né? Pelo Parabrisa. E agora o Dauce ficou editando vídeo. E eu vou fazer a caminhada. E registrar esses gansos lindos, gente. Começou a primavera e está uma agitação das aves já. Começa o período de reprodução. São lindos esses gansos. E tem bastante aqui na região. E eu estou fazendo a caminhada aqui nas margens do lago. E estou vendo esse musgo na água, ó, gente. Verde. Ele se destaca de longe. Aqui é uma ponta da lagoa, né? Então, eu acredito que a água fica mais parada. Que lá pelo meio tem uma corrente. Que é um córrego que passa. A gente viu a saída no vídeo anterior. Eu acho que eu gravei a saída lá do córrego. Da água do córrego. E aqui é a ponta. Então, aqui circula a água, fica mais parada. E aqui também, ainda na ponta do lago, ó. O capim já dá para ver alguns brotos saindo. Mas ainda tem as sementes, né? Da florada passada. Esses cachos nas pontas, cheios de sementes. E ali a árvore que eu mostrei para vocês ontem. Toda florida. Eu gravei de perto a flor. Agora eu estou fazendo uma caminhada. Que eu quero ir lá para o outro lado do lago. Conhecer para lá. Essa flor, gente, é linda essa árvore. Toda florida. E na cidade a gente viu bastante dela também. Só que na cidade é bastante complicado para mim registrar. Porque não se pode parar. Eu tentando registrar a ave que parece o sabiá, gente. Olha lá, ela na sombra. Mas também para registrar o canto de uma outra ave. Acredito que pegou na gravação o canto. E aqui já é a estrada por onde a gente veio. Até aqui no parque. O parque fica a seis milhas da cidade. Isso dá uns oito, nove quilômetros, talvez. Eu teria que fazer a conta. De cabeça ainda não calculo direito as milhas. O jabuti, gente, ficou escondidinho lá no fundo. Perto daquelas árvores. Ali está a caixa d'água gigante com o nome de Brasil. Que vocês viram no vídeo passado. E eu vou pegar essa trilha aqui. É uma trilha bem batida de terra. Que vai lá do outro lado do lago. A gente está de um lado e eu vou lá no outro lado. Para registrar daquele lado também. Quem sabe eu encontro umas flores diferentes por lá. E mais aves. E aqui uma árvore diferente dessa. Eu vou registrar pela primeira vez as flores. Praticamente nada de folhas. Algumas folhinhas bem miúdas. Só da flotação. Mas já está cheio de florzinhas, gente. Estão bastante no alto. Aqui tem um galho que está um pouco mais baixo. Para não ter que dar um zoom tão grande. Olha, parecem umas paininhas, gente. Não tem aquela plantinha, eu chamo de dorme-dorme. Ela dá meio parecida. Olha a flor. É uma cor meio apagadinha. Meio rosada. Com um pouco de amarelo, de salmão. Mas são flores. São diferentes. E tudo que é diferente soma. Acrescenta. E deve ser uma árvore muito antiga, gente. Que olha só. O tronco. A grossura do tronco. E olha que legal, gente. Do outro lado da estrada, segue o lago. Só que aqui desse lado não tem trilha. Para fazer uma caminhada ali em volta. E aqui é o lago onde a gente está parado próximo. Vamos ver se já consigo ver o jabuti. Só dar uns passos aqui que o jabuti está lá do outro lado. Olha lá. Lá do outro lado. Me esperando. E cadê o jabuti? Ali ele. E aqui, pessoal. Uma passarela. Eu vou passar nela agora. De madeira bem firme. E do outro lado os gansos. Eu achei que eles iam me esperar. Nada. Eles já foram para a água. Queria gravar eles mais de perto. Eu acho lindas as aves. São o charme. A gente já viu eles em vários lugares. Desde Laribósson a gente vem vendo os gansos. Aqui, pessoal. O destaque é para as folhas. Olha. Aqui a brotação. Parece uma cerejeira. Não tenho certeza. Que árvore que é essa? Mas olha. A brotação. Bem cor de vinho, gente. Se destaca de longe. E dá a impressão que é duas plantas juntas aqui. E é mesmo. Desse lado. Essa brotação. Roxinha. E do outro. Olha. Olhando ali agora no tronco. Dá para ver que tem mais de uma planta junto. E aqui essa tem. A brotação. Um verdinho. Começando o verde. E ali ao fundo. Os marrecos. Eu estou indo devagarinho. Os patos e os marrecos. Os gansos e os marrecos. Eu estou indo devagarinho para eles permanecerem ali. Que eu quero registrar eles. Não quero que eles saiam dali. Porque senão eles vão para a água. Então eu estou indo bem devagarinho. Para não espantar. Já estão se movimentando alguns. Olha. Eles começam a se movimentar. E se a gente chegar perto. Eles vão tudo para a água. Alguns já estão descendo. Para a água. Ficam atentos. Ali os marrecos. Também são aves lindas. Os marrecos. Olha. Que lindo o rolo. Dá para ficar um tempão. Apreciando. Como a gente gosta. Desse ambiente. E aqui mais uma vez. As árvores de flores brancas. Olha só. São três árvores. Aquela maior zona. E logo ali a bandeira. Tremulando com o vento. Aqui é uma região que venta bastante. Tem os bancos. E aqui tem um monumento. Uma placa bem grande. E olha o destaque ali para a cabeça daquele marreco, gente. Tem um verde azulado. Parece que foi passado verniz. De tanto que brilha. E aqui, pessoal, as roseiras. Todas já começando a brotar. Olha só. Olha só. Os brotos. Ali também. Imagina essas roseiras. Todas floridas. Como deve ficar lindo isso aqui. E ao longo aqui do canteiro. Cadê? Tem bastante pés de roseiras. Ali tem mais dois gansos. E aqui eu vim bem perto da flor branca, gente. Para sentir o perfume. Pensa no perfume. Olha. É muito bom poder sentir esse perfume. E os gansos ficaram agitados agora. Estão gostando muito da minha presença aqui, não. Canta de novo. Vai. Quer cantar, não. E agora sim. Eu já estou do outro lado do lago. Olha. Já o Buti está naquela direção ali. Me esperando. Muito bom poder fazer a caminhada. O pássaro está escondido. Mas o canto é lindo, gente. Olha. Aqui, gente, é o Greg Park. A placa ali. Olha. 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 Eu estou gravando de longe para evitar de perturbar os gansos. E aqui, a semente do pinheiro. Está cheio aqui no gramado. Vê esse pinheiro aqui. E ainda tem alguns lá no alto, algumas sementes, olha. E o outro ali é diferente. Esse aqui parece muito o pinus. O pinus é bem semelhante ao pinus, que utilizam, fazem muito plantio para retirar madeira. Aquele ali mais, parece mais aqueles de enfeite mesmo, de jardim. Ornamental. Uma galhada toda caída, ó. Pendente a galhada. E esse dá as sementes miudinhas. Olha a quantia ali no chão, ó. É bem interessante a semente. Bem legal, gente. Essas diferenças das plantas de cada lugar. Olha. Olha. Olha que lindo, gente. Olha a cabeça, agora contra o sol. São aves lindíssimas. Os marrecos. Atrás do poste. Não tem mais importe. Não tem mais importe. Não. Não tem mais importe. ышes ainda. Eu vou GRAIN. Não tem mais importe. Eu quero perguntar. Não tem mais importe. O epoxy. A Rocketman Arque. Isto mesmo. Sim, gente. Não tem mais importe. . 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 Eita, cadê? Já sumiu. E acompanhando o cardeal cantador, olha só que lindeza, gente. Mais uma árvore, zero de folhas e as flores já apontando. O galho todo recoberto de flores, ó. E alguém andando no meio de cá e só percebia as aves quando elas voaram. São várias. Aqui mais uma árvore, eu acredito que eu já tenha mostrado no vídeo anterior, ó. Tá cheia de brotos, mas olha os botões. Cheio de botõezinhos, gente. Muitos botões. É linda essa transformação. E ali a placa, ó. City of Brasil. Brasil é quem escreve com Z. E aqui, pessoal, tô curiosa pra saber, olha. É muito idêntica. Acho que eu tô com um zoom, deixa eu diminuir aqui. É muito idêntica a vagem e a semente do IP nosso lá do Brasil. Agora, se isso aqui é IP, eu não tenho certeza, ó. As vagens são bem parecidas. Talvez seja o IP. Esse ainda tá sem brotação, sem flores, nada. O único verde é a da planta que grudou ali, que tá subindo. E aqui mais uma espécie de pinheiro, gente. E olha como é interessante, ó. Esse é mais semelhante com o cipreste. Que a gente conhece aí no Brasil. Só que esse tá grandão, ó. Bem grande. Aquela outra planta ali também é do mesmo. E outros ali também, ó. Grandões. E eu tô aproveitando o dia lindo de sol. E o tempo esquentou um pouquinho pra fazer a caminhada. Olha, é bem interessante, gente. E aqui, ó. Agora que eu percebi, são galhos de roseira, ó. Um monte de brotação das roseiras aqui. Em volta da arvorezinha aqui. Cadê o pica-pauro? Cadê o pica-pauro? Então é isso, queridos amigos. Já tô de volta em casa. No aconchego do lar. Protegida do vento, do frio aqui dentro. Tá bom, tá bem quentinho, tá? 19 graus aqui dentro de casa. Bem agradável. E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse registro. Vou continuar buscando as flores, a vida, né? Em torno do caminho. E quero agradecer a todos vocês que estão chegando agora. Sejam todos bem-vindos. A você que ainda não se inscreveu, se puder, se inscreve no canal, né? Pra dar mais ânimo, né? Pra gente poder estar compartilhando com mais pessoas. E lembrando, gente, que esse é um canal mais focado nas flores do caminho, nas paisagens. O canal de viagem mesmo é publicado no canal Jabuti Motorhome. Os vídeos, né? Mais de viagem. Da viagem nossa. Então, por hoje eu vou me despedindo. Agradecendo a Deus mais um dia. Mais uma oportunidade de conhecer coisas novas. Lugares lindos. E agradecer a todos vocês que assistem os vídeos. Sem vocês, não teria nenhum sentido eu ficar publicando. Então, é isso. Muito, muito obrigada. Beijos, beijos.